Ingredientes surpresa, receitas à mesa. Vais arriscar ou não, chacal? De um lado, chacal. Do outro, um convidado com três armas secretas. Um ingrediente favorito, outro de testado. E um ainda por provar. Um desafio de peso para um chefe à altura. Os Amigos do Chef, nova temporada. Estreia hoje, no Casa e Cozinha. Estreia hoje.